Mais uma, Fábio Pereira, é pra apaixonar os corações, Paulo C.D. de Maracanãú, Maracanãú, o sol acima do normal. Quando você imaginar que me perder vai ser tarde demais, vai sofrer, vai chorar. E implorar pra voltar, mais seus preconceitos e os meus defeitos. Vou dar um jeito de acabar, antes que eu enlouqueça, eu vou comprar um recibo pra assinar. É pra quando você querer voltar, vai pagar o preço, o preço de ferir alguém, vai pagar o preço. Mais uma, Fábio Pereira, orou papai! Quando você imaginar que me perder vai ser tarde demais, vai sofrer, vai chorar. Vem implorar pra voltar, mais seus preconceitos e os meus defeitos. Vou dar um jeito de acabar, antes que eu enlouqueça, eu vou comprar um recibo pra assinar. É pra quando você querer voltar, vai pagar o preço, o preço de ferir alguém, vai pagar o preço. O preço de machucar alguém, tu vai pagar o preço. Mais uma dele, Fábio Pereira, falando de amor.